As inscrições para o programa Universidade para Todos abrem amanhã, dia 19, e vão até o dia 22 desse mês. Todo o processo será realizado somente pela internet. Para participar, o candidato deve ter feito o exame nacional do ensino médio, o Enem de 2015, e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Além disso, não pode ter tirado zero na prova de redação. Ao se inscrever, o candidato pode fazer duas opções de curso em instituição. O programa terá duas chamadas, a primeira no dia 25 deste mês e a segunda em 12 de fevereiro. De Brasília, Leandro Alarcon.